Novela, juras de amor sem fim Quando estava por perto, sempre confiava em mim Mas aos poucos começou a querer me dominar Fazer cenas de ciúmes, ligações no celular E hoje fora de controle, manda detetive para me seguir Se pra ela isso é paixão, pra mim é loucura, eu vou fugir Para uma criação metapossessiva, não quero essa mulher na minha vida Sufocado, impressionado, algemado, chega dessa história Vou dar um fim nessa bandida Para uma criação metapossessiva, não quero essa mulher na minha vida Sufocado, impressionado, algemado, chega dessa história Vou dar um fim nessa bandida Consessiva!